Mais um vídeo aqui para o canal de Moura na Área Fazer mais um vídeo aqui no meu banheiro Eu fiz um vídeo No meu banheiro aqui Ensinando como tirar a mancha do box Do Brindex Tirar a mancha do Brindex Mais um vídeo aqui no meu banheiro Aqui não é O meu banheiro não Mais um vídeo aqui no banheiro Brindex Eu fiz um vídeo Um vídeo mostrando Como tirar Mancha No Brindex Tirar aquelas manchas Branca que fica de sabão No Brindex Eu fiz um vídeo mostrando como tira O produto O vidro ficar limpinho Sem mancha Agora eu vou fazer um vídeo aqui Ensinando Como manter Sem mancha Não é manter para a vida toda não Manter Uma semana Dois semanas Que vai Ficar bastante tempo Sem mancha Entendeu? Não é para a vida toda não Uma semana mais ou menos Conforme você usa o banheiro Se você usar muitas vezes Vai ser menos tempo Mas quem usa pouco Vai ficar meses Entendeu? Vou ensinar aqui O produto aqui Lustra Move Passar o Lustra Move nele Para manter ele sem mancha Entendeu? Eu vou botar aqui Ajeitar aqui Ajeitar aqui Mostrar aí agora Lustra Move Não estou fazendo propaganda de marca nenhuma Não estou fazendo propaganda de marca nenhuma De Lustra Move Você vai passar o Lustra Move com o painel limpo Vai manter Para manter o vidro limpo Vai ficar assim Meio embaçado Mas depois que ele secar Ele vai manter o vidro Bem limpo Já tinha lavado aí Já tinha tirado a mancha Agora isso aqui é só para manter Sem mancha Entendeu? Pode passar sem medo E não vai manchar O seu vidro não Porque Lustra Move Ele tem silicone Depois que ele secar Vai ficar brilhoso No seu vidro vai ficar sem mancha Por bastante tempo Entendeu? A água vai bater e escorrer Sem deixar mancha Passar com o vidro seco Entendeu? Se lave, seco Deixa o vidro secar Depois passar o Lustra Move Já está um pouco embaçado na hora Mas depois Aqui embaixo Ele vai secando Entendeu? Ele vai secando Montando normal O Gustra Move Ele tem um silicone Que protege A água vai bater Aqui e escorrer Não vai ficar aquela mancha Branca Mais sabão Entendeu? Vamos lá. Espalha bem. Vai passando e espalhando bem. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui só para tirar o excesso. Vamos fazer o excesso agora. Esse pano vai ficar para o excesso do vidro. Olha o brilho que já está dando para o vidro. E além de dar brilho, ele vai manter sem mancha por um bom tempo. Então vai bater e escorrer e não vai ficar aquela mancha branca. Esse aqui é espalhado, hein? O ilustramóvel. Mas a coisa aqui é porque o ilustramóvel é o silicone, hein? O silicone que vai proteger ele da mancha aqui. Agora, virar o lado aqui para espalhar mais. Passar bem, espalhar bem. Vai ficar aquele excesso no vidro. Aqui, olha. O lado de trás está secando, olha. Como ele está brilhoso. Olha. Como é que ficou? Show. Agora sobrou um restinho aqui no pano. Vamos passar do outro lado. Para finalizar aí. Vai dar bem para não ficar aquele manchado. Vamos sobrar um restinho aqui no pano aqui. E o lado de cá não precisa muito passar, não. Mas uma passadinha só para finalizar o vídeo aí, entendeu? O lado de cá, o lado de lá de mancha, né? Que você vai tomar banho, sabão escorre ali. Passar aqui no restinho que sobrou no pano. Para finalizar o vídeo aí. O box. Olha como ele já está secando, ele está ficando brilhoso. Entendeu? E além que vai proteger ele da mancha aí. Olha. O box com mancha nunca mais, né? Como ele está ficando show. Ficou show. Sem uma mancha. Não precisa espalhar bem. Espalhar bem para secar por igual. Show de bola, hein? Show de bola, hein? Sem nenhuma mancha. O vídeo está parecendo até diamante. Brilhando. O vídeo já está parecendo até brilhante. É, brilhante. Está brilhando aí, olha. Vou botar aqui. Aí, olha. Está dando para ver aí? Está dando para ver aí, olha. Brilhando. Está dando para ver aí. Pode passar sem medo, que não vai manchar o seu brindex. E vai proteger, vai proteger aí por um bom tempo aí das manchas aí. Quem gostou daquele tapa no like, se inscreva no meu canal, compartilha meus vídeos aí. Deixa um comentário aí. Fala bem ou fala mal. O que importa é que fale. Que eu fui. Fui. Tá dando para ver aí. Obrigado.